O evento Morumbi Fast Show será realizado neste mês de junho. A retomada da festa foi viabilizada com auxílio da Câmara Municipal. Foram cerca de 50 mil reais destinados pelo vereador Edivaldo Alcântara por meio de emendas impositivas. Estamos resgatando essa história porque esta festa é tradicional da nossa região. Além de fomentar a economia, nós estaremos gerando emprego. E nós empresários também precisamos de todo esse movimento porque vamos estar expondo as nossas empresas nesse festival que haverá mais de 100 expositores para fomentar ainda mais o nosso comércio. Nós teremos atração local, nós teremos show, nós teremos comidas típicas, nós teremos vários artistas locais que vão estar aqui de coração aberto se apresentando para a nossa população. Estamos convidando todos os moradores da região Leste e Foz do Iguaçu que venha neste evento que será dia 15 e 16 de junho aqui na Avenida Maru Filho, ao lado do Ginásio Unesporte. Durante o evento será realizada a arrecadação de alimentos não perecíveis para encaminhar as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Todos poderão colaborar. Obrigado.